Focado no raço com todos nós negas Muita melodia, nega não critica Eu sou tipo de nega que tá tenta fazer o baixo pra cima E o baixo pra cima E o baixo pra cima Focado no raço com todos nós negas Reras pesado lhe modo alegria Todos nós negas são loucos humanos Entramos nos dizem que é razão O baixo pra cima faço com alegria No modo de me ouço faço cuia Aconselho o reras a não criticar Porque qualquer hora eu tô na filha Muito baixo pra cima Reras dão muito mal like com a minha Eles já sabem que o foco não é fama nem dama Niga, nosso foco é só down Mano, sai de casa, então vai fazer grana Não perde o teu tempo para criticar a malta Porque daqui a nada vai seguir minha bala Workshop na tua boca e na tua banda Pergunta na tua dama, aquele é minha bloca Vai explicar quem manda nessa merda toda Muita melodia, fazemos cuia de noite ou de dia Velha preocupada por tu tá na veia Mas um bengamano a tropa tá rendeia Rap do mundano eu tô a tirada veia Tava muito na rocha, nega não sorria Faço um animal no e tanta correria Hora não permite, mano, tô na veia Mas um bengamano já tá na cozinha Reras não critica, fica só na linha Mas um bengamano, esse bengamano já tá na cozinha Mas um bengamano já tá na cozinha Focado no rastro com todos nós negas Muita melodia Negas não critica Eu sou tipo de nega que tá tenta fazer o baixo pra cima E o baixo pra cima E o baixo pra cima E E o baixo pra cima Obrigado.